Fala aí, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui, novamente, no Jurassic World Primal Ops. Vamos continuar aqui fazendo o capítulo 2, tá? Porque ainda falta muita coisa até a gente chegar nessa missão que, olha... Eu não sei, gente, mas parece um Baryonyx. Vamos conferir, então? Partiu! Capítulo 2, missão 1. Deixa eu ver, aqui são algumas recompensas e eu posso colocar mais uma criatura aqui que é o Dracorex e bora jogar, hein? E não esquece, gente, se vocês gostam aqui do Primal Ops é só deixar um like aí porque eu trago com mais frequência, tá? Vamos nessa! Armadilhas de dinossauro? Estão usando armadilhas agora? Sim, é isso mesmo. Vamos recolher tudo isso, hein? Beleza, gente. Agora eu tenho o Triceratops, tenho o Dracorex e também tenho o Acrocanthossauro, tá? Vou tomar esse cuidado. Ah, já vou chegar mandando, hein? Eita, velho, esses caras estão brabos ali, hein? Boa, vai lá, Acro. Triceratops, vai! Detona geral aí. Boa! Estão batendo nos dinos, velho! O que é isso? Boa, um já foi isolado ali. Na verdade, aquele cara vai fugir, velho. Olá? Ô, vacilo, sai fora! O cara vem me bater aqui, velho. Sai! Tomou! Beleza! Deixou uma caixa boa aqui, hein? Cheio dos itens. Lembrando que dependendo da fase, gente, a gente pode coletar diferentes itens, tá? Então tá, eu vou tentar explorar o máximo que eu puder por aqui. Vamos indo para o caminho certo agora. E... E, e, e... Calma aí. Olha lá, ó. Esse aí tem que ser com o Dracorex, né? Não tem jeito. Boa, garoto! Boa! Ih, rapaz, o cara tá aqui pra cima de mim, não! Pra cima de mim, não! Dracorex, vai lá, vai lá! Boa, garoto! Conseguimos, hein? Ah, não tô acertando, velho. Eu tô atrás dele, não tô acertando. Boa! Consegui! Finalmente! Valeu, Acro! Tamo junto, hein? O Acrozan é muito forte, galera. Cê é doido. Achei que era item aqui, não é? Essa fase aí no deserto tá diferente, mas... Tem nada de interessante pra gente explorar aqui. Ó, tem um cara lá. Já levou um chumbaço na cara, ó. E aí, vacilão! Vacilão! Vem, vem pra cima, então! Beleza, uma caixa boa aqui. Dificilmente um dinossauro sozinho consegue neutralizar alguém, né, gente? Pelo menos eu não percebi isso até agora. Boa, garoto! Quebra tudo! Eu acho que a gente tá chegando... Ó! Ó o vacilão ali, ó! Tomou! Vem, então, venha! Nossa Senhora! Strike! Corre! Ô, Draco Rex, me ajuda! São dois agora! Eita! Boa! Acro! É com você, hein? Precisamos de força bruta! Já era! Já era! Desarme a armadilha do dinossauro! Deve tá por aqui, né, gente? Ó! Aqui é o acampamento dos caras, né? Opa! Eu vi um barulho! Será que tão prendendo dinos aqui? Ah, na verdade era ali atrás, gente! Mas espera aí que tem um item aqui, ó! Boa! Vamos só escorregando aqui, ó! Bonitamente! Cara, só eu que não achei ainda! Aham! Tu tá aí... Nossa! Levou uma cacetada ali, ó! Vacilão! Já era! Ué! É aqui mesmo? E aí, mano? Beleza? Toma! Me ajuda, Acro! Boa, boa, boa! Cadê o Triceratops pra quebrar tudo? Chamei os três agora, véi! Nem precisava, né? Eu acho que exagerei um pouquinho só! Muito bem, muito bem! Cara, é ali, ó! Essa fase tá bem longa, hein? Tá começando a ficar mais difícil, hein? Tu já era! Tu já era também! Quebrou o escudão dele! Aí sim! Quebra tudo aí, Triceratops! E eu acho que a gente tá chegando, gente! Boa, garoto! Mano, só vai, hein? Aham! Que susto! Olha só o tamanho deste negócio! Grande, né? Desarma logo antes que alguém se machuque! Bora, então! Beleza! Ficar de longe só! Boa, garoto! Boa, boa, boa! Acertou na hora certa, hein? Uh! Já era! Cuidado! Boa! Podemos correr agora! Cara, simples assim? Beleza, eu acho que é isso aqui! Uau! Armadilhas! Que desumano! Esses bárbaros não têm limites? Acho que não, hein? Cara, a gente conseguiu desarmar aqui tranquilamente! Quer dizer, a fase foi bem comprida, né? E vamos ver se a gente ganhou alguma recompensa interessante, pessoal! Tá? Deixa passar! Não quero assistir anúncio, não! Não agora, pelo menos! Novos contratos, missão concluída! Nice! Nova organização, novo bioma! Eu percebi que a gente estava em um bioma diferente mesmo! E, pessoal, se liga! Peraí! Dinossauros! A gente desbloqueou alguma coisa nova? Não! Porém, temos aqui anquilosauro! Hum, a gente pode encontrar, né? Cara, a blue! Olha que legal! Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui! Estegossauro! Espino! Encontrar! O ninho ainda não foi encontrado! Hum, a gente precisa encontrar ninhos! Eu estava falando errado, tá, gente? Eu estava falando triceratops, mas é um agujaceratops! Eu acho que até falei já disso! Mas peço desculpas, tá? Inclusive... Ah, não! Eu ia upar ele, mas não! Deixa quieto! Bora fazer a próxima fase, então? Deixa eu ver... Capítulo 2, missão 2! Colete DNA de ninhos! Opa, legal, gente! O DNA é de sucumimos! Ok! Galera, a gente está com os dinos meio fracos aqui, ó! Se vocês forem ver, ó! Por quê? Porque eles não foram upados! Mas eu vou assim mesmo! Porque eu estou guardando pontos aí para upar... Sei lá! Estou guardando, na verdade! Por enquanto, eles estão dando conta, então eu estou acumulando pontos, digamos assim! Mas é importante, sim, que a gente faça um upgrade! E vamos nessa! Recebemos relatos de caçadores! Bom, pessoal! Aparentemente, a gente vai para um ninho de sucumimos! Vamos que vamos! É, como eu estava falando ali, até no começo da outra fase, gente... Esse bioma está legal! É... Cara... Eu estava falando que os dinos estão fracos, mas é porque eles não estão upados, né? E aí, parceiro! Pô, velho! Acertei um tiro aqui! Eles... Ai! Toma! Toma! Vai, Dracorex! Me ajuda! Boa, garoto! Nossa, esculhambaram o cara, velho! Boa! Vai falando que o bicho é fraco, gente! Vai falando! Olha que lindo! Lindão, né, gente? Esse acro! Isso é louco, mano! Beleza! Vamos seguir no nosso caminho! Lembrando, gente, é sempre importante a gente dar uma luteada nos locais, porque sempre tem alguma coisinha escondida, né? E, de repente, é até importante a gente fazer isso aqui, ó! É, não foi tão importante, não! É, eu queria que o Agujacera Tops, que ele abrisse um local ali, mas não foi isso que ele fez! Vai, acro! Dá medo neles e dá porrada neles também, por favor, tá? Eu agradeço bastante, inclusive! Ai, o carinha aqui, ó, de escudo! Olha lá, mano! Quebra o escudo dele! Ó, eu tô pelas costas! Vai, mano! Atira aí, véi! Tá dormindo no ponto, rapaz! Beleza! Opa! Opa, opa, opa! Tá, o nosso objetivo é pra cá! Tomar muito cuidado! Ó, eu queria... Vamos ver! É, não deu muito certo! Queria que ele quebrasse tudo, acho que nem é ele que faz isso, né? É, eu fui burrão agora, fui burrão, foi mal! Toma, cabeçada, vacilo! Beleza! Nossa, quebrou o escudão dele, véi! Pô, esse foi massa, hein? Tá gritando? Tem alguma coisa aí, parceiro? Oxi! Muito bem! Continuemos, então... Nossa, ali tá cheio, pessoal! Beleza! Tomou, tomou! Chama outro aqui, ó! Esse aqui vai me bater! Cuidado, cuidado, cuidado! Muito bem, muito bem! E chamo o Acro pra dar medo em todo mundo! O Acro dá mais medo do que dano, né? Já percebi isso! Ó, eu querendo atirar no maluco de escudo aqui, ó! Bora, Acro! Isso! Isso! Boa, garoto! Acho que encerrou, né? Beleza! Bora seguir! Corre! Eu preciso dar um upgrade nessa arma aí, véi! Queria uma metralh... Caramba! Sai! Sai! Toma aí, toma aí! Queria uma metralhadora! Seria bom, né? Seria bem legal! Tá, deixa eu ver se esse cara, gente, não quebra algumas coisas pra mim, ó! Não, nesse caso, não, né? Tudo bem! Tudo bem! Vamos correr? Bora! Chegamos, então, à fase final aqui, à parte final da fase! Os ovos, eles estão ali! Ó os ovinhos lá, gente! Estão vendo? Caraca! Será que é o ovo de sucomimo? Bora, bora, bora! Cuidado! Cuidado! Desvia! Opa! Vai, mano! Mete medo neles aí! Mete medo neles aí, ó! Boa, velho! Encurralaram o maluco aqui, ó! Corre! Boa! É isso! É disso que eu estou falando! Aí, pessoal! Será que o DNA, ele é... Certeza que vem? Para de bater no meu dino! Toma uma cabeçada, então, parceiro! Você tá se achando bonzão aí, ó? Boa! Ih! Finalizão! Apesar dos dinos estarem fracos, gente! Se liga! Cara, foi muito bom, né? Cheio de ovo aí, velho! Olha lá! Vamos ver! Excelente trabalho! Os ovos vão estar a salvo no nosso laboratório! Perfeito, gente! Muito bom! Agora, a questão é... Será que a gente desbloqueou sucomimo? Eu acho que sim, tá? É a primeira moedinha que tem ali, ó! Então, provavelmente sim! Espero que sim! E se der, a gente já desbloqueia e já melhora ele, tá? Vamos ver! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Sucumimos! Novo dinossauro resgatado! Olha que bonito, gente! Cara, legal, hein? Legal! É uma criatura comum, velho! E se eu clicar aqui em dinossauros? Tá lá! Mano, eu posso aumentar... Não, aumentar rank não! Eu posso subir de nível, né? Eu vou subir de nível? 4, 5, 6... Eu vou subir de nível... Aí, ó! Caraca! Eu subi muito ele de nível, velho! Eu subi ele de nível absurdo! Olha que lindo, galera! Na moral, tá bonitão, né? Tá bonitão, não tá? Enfim! Teoricamente, agora... Deixa eu ver onde é que tá o meu suco mimo! Ué? Ele não tá aqui, não? Não era pra ele tá aqui em cima? Ah, ele tá ali! Eu nem tava percebendo! Ele tá no nível 8! 8! É isso aí, o Trodonte! Pode aumentar o rank! Cara, aumentando o rank, ele aumenta muito mais do que o nível, velho! Cara, tu ficou bizarro agora, hein, meu parceiro! Mano! Esse cara... Ficou bizarro, gente? Tá, aumentei o rank dele aí, ó! É a primeira criatura que vai pro rank 2, gente! Trodonte upado, suco mimos desbloqueado! Aí sim, hein! Próximo vídeo vai dar conteúdo, pessoal! Não perde, então, o próximo vídeo! A gente se vê na próxima! Vou até... Vou até até que mudar a missão! E é isso aí! Forte abraço, gente! Valeu, falou e... Fui! 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 Fui!